Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos E você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado Que no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado O coração distrai, então a sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser uma mulher pra mim Eu era simplesmente mais um cara apaixonado Que no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado O coração distrai, então a sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Tu diz que vai ligar e some Me deixa ser teu homem E venha ser E venha ser E venha ser Uma mulher Uma mulher Não faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser teu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Tchau